Eu fui criada no interior junto com a minha família, com a minha família inteira do interior. E aí meu tio tava se candidatando a prefeito e ele ganhou as eleições, foi bem no dia. E aí a cidade inteira em festa, todo mundo na rua, todo mundo curtindo e tal, comemorando e fazendo festa. E aí eu peguei a chave da caminhonete do meu tio, que era a caminhonete bem grandona e na época eu era mais menorzinho. Ficava um pouquinho de gente, né? E aí eu peguei, saí nas ruas e aí tava todo mundo no meio da rua, comecei a meter a mão na buzina pra galera sair da frente e tal, que eu queria passar com a caminhonete. Aí as pessoas abriram assim pra eu passar e eu meti o pé no acelerador e fui. Na hora que eu fui, uma mulher atravessou. Ela atravessou e aí eu senti que eu tinha passado por cima de alguma coisa, mas eu era menina, era moleque, eu olhei pelo retrovisor, eu não vi nada e eu continuei, acelerei e fui. E aí quando eu comecei a ver de verdade, a galera tava gritando e a galera tava começando a vir atrás de mim, eu não tava entendendo nada, eu corri pra casa da minha tia e aí chegou a notícia que eu tinha atropelado uma mulher e que eu tinha matado ela. Nessa hora a cidade inteira ficou assim em volta da casa da minha avó e começaram a me chamar de assassino, começaram a falar que queria justiça, coisa de filme mesmo, sabe? E aí na hora minha avó ligou pra minha mãe que morava fora do país e já contou pra ela o que aconteceu. Eu já fui pra cidade grande, fiquei na casa da minha tia, minha mãe já mandou a passagem e eu fui pra fora porque a galera queria me matar e eu era só um moleque. E aí eu morei fora por um tempo, mas eu precisei vir embora porque eu tive que ser julgada. E aí na hora que eu voltei já tinha passado pouca onda da vontade de me matar e tal, mas a cidade inteira pregou cartaz da mulher querendo justiça e tudo. E eu era só um menino, eu não sabia o que eu tava fazendo e na hora que eu fui depor pra polícia eu tive que falar a verdade que eu peguei o carro do meu tio escondido porque eu tinha o costume de pegar a caminhonete na roça pra andar pra lá e pra cá porque não era perigoso, então eu pensei que eu sabia dirigir mas no dia lá meu tio nem tava sabendo que eu peguei a chave do carro e até porque se ele soubesse ele ia ter sido culpado, né, também. E aí eu fui julgado, eu tive que pagar 20, cesta básica pra família da mulher mas mesmo assim pra família dela não foi justiça. Eu fico pensando hoje assim que, hoje em dia todo mundo, esses jovens todos acham que sabem dirigir acham que pode pegar o carro, pode sair andando, pode fazer o que quiser tem pai aí, tem ti que ensina o menino desde moleque, desde novinho dar cavalo de pau, puxar freio de mão, queimar asfalto aí, fazer altas coisas achando que isso é bonito não sabe o risco de vida que isso pode fazer pra uma pessoa, se pode tornar pra uma pessoa e o que eu digo pra vocês é que não acho que é porque você sabe, entende de carro que você sabe dirigir não, que você tem responsabilidade de consciência no trânsito é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida foi eu ter tirado a vida de uma mulher por causa de responsabilidade, falta de consciência minha eu era moleque, eu não sabia de nada, entendeu? e eu tenho sim medo do que eu posso pagar porque eu acho que eu ainda não paguei pelo que eu fiz vim de sexta básica, não fiz justiça ainda, não foi justiça ainda eu tenho medo do que pode acontecer na minha vida, de como que o mundo vai girar pra mim e o que eu digo pra vocês é que é muita responsabilidade pegar um carro é muito, é muito, não vai achando que é fácil porque se acontece uma coisa dessa com vocês, a consequência pode ser muito grande então vamos ter consciência aí, tanto os pais quanto vocês filhos que é muito novo e quer pegar carro e quer sair dirigindo pra mostrar pros amiguinhos que sabem, pra mostrar que é bom demais não é assim que funciona, não é assim não é assim